Vixe rapaz, e aí? Diga Tu já está aqui se aproximando de ir para onde? Está olhando se vai chover, porque eu vou para a rua É? Já já, para o meu canteiro de cebola que eu estou plantando É? A cebola está tão fina, é a goçura das paia de cebola, a goçura das tuas canelas É? É Tu vai de que para o serviço? De moto De moto? É, é Pois eu tenho uma coisa para ti Vai mais para ali Presente É Eu adoro presente Olha aqui Isso aqui é vassoura para bruxa Para bruxa que nem você, ó Para você voar nessa vassoura, viu? Essa vassoura que não voa nessa Para você voar nessa vassoura e ir para o serviço Que bruxa anda de vassoura, mas é voando É, né? É Eu só não vou te dizer que vou concorrer com essa vassoura Bem que... Porque está nas internet Porque se não tu ia ver só O que eu ia fazer com essa vassoura A bichona quer voar na vassoura? Vai quebrar o carro dela Vai quebrar o carro da vassoura, bichona Olha, está lavando as mãos A vassoura Uns pratinhos Uns pratinhos do meu filho É Olha Mas que coisa, hein? Está com molho É Bichona está com arrabão medão, hein? Rapaz, eu quero comprar marroco Marroco hoje É, o povo vai comprar Dá o dinheiro aí Vou lhe dar só um milhão de reais Um milhão Tá logo o dinheiro Um milho arrancado com um milhão Me dá o dinheiro Responde-me aqui uma coisa que eu botei no Youtube Que ninguém respondeu até agora O que? O que é o que? É que tira a roupa para ver os dentes E tira os dentes para ver o corpo Tira a roupa para ver os dentes E tira os dentes para ver o corpo Tira os dentes Olha para cá Milho Acertou Acertou Gatinha Acertou Será que o povo lá vai acertar? Claro que é Mas eu chutei É Essa aí foi boa, viu? É porque tira a roupa Para ver os dentes E depois tira os dentes para ver o corpo É o milho Eu falei lá no canal Nesse canal que nós estamos aqui Pois está aí Valeu o cheiro